Fala aí pessoal do Clube da Bola, tudo bem? Então, ontem tivemos o clássico Vasco e Fluminense Na realidade, Fluminense e Vasco no Maracanã Às 9 horas da noite Um público razoável, um público tão grande Eu até esperava que a torcida do Fluminense iria lotar Novamente o Maracanã, como fez na Libertadores Vendo que o Fluminense veio numa vitória muito importante Contra o River Plate em casa, vencendo de 5x1 E a torcida do Vasco ainda está animada com o Brasileiro Mesmo sendo derrotada contra o Bahia Mas teve grandes jogos contra o Neste Mineiro e Palmeiras E a última partida mostrou os erros que aconteceram de novo Ao meu ouvir, contra o Fluminense E o Fluminense também teve seus erros claríssimos Que a gente vai falar Por isso que até, se eu for falar em justiça Apesar de um grande volume do Fluminense Atacando Um grande volume de finalizações do Fluminense Se você pegar estatística e tudo Um domínio com a posse de bola Os erros se igualaram Para mim, um empate Foi de bom tamanho Não via Um vencedor, claro Se eu pensar num vencedor A gente ficou nos dois Claramente foi o Fluminense Mas um vencedor, claramente Eu não apontaria Menos a partida Mas antes de eu falar mais sobre o clássico de ontem Eu peço para você Deixar seu like Se inscreva no canal Sempre estaremos aqui falando tudo Sobre futebol brasileiro E, principalmente, futebol carioca E também a gente tem um piste Do Tudo da Bola BR Está passando aí na sua tela Se você quiser colaborar com a gente Que é sempre importante Sempre a gente estar melhorando O nosso conteúdo Deixar coisas mais exclusivas Para vocês De informações na hora Nós também temos nosso Instagram E nosso TikTok Que está na descrição desse vídeo Se você quiser acompanhar Em tempo real Tudo que acontece com o seu clube É lá que você vai se informar Aqui a gente faz mais as análises Da partida Do que A gente entrega Informações de última hora Informações de última hora Normalmente você vai acompanhar Nessas duas plataformas E aqui A análise das partidas Agora vamos falar Sobre o jogo em si O jogo começou com o Vasco Fazendo certo E o Fluminense fazendo errado O Diniz Ele até não criticou Mas, novamente, o Fábio Nessa saída de bola Erra E entrega O gol Para o adversário Dessa vez Para o Vasco E o Vasco Fez muito bem de pressionar Fez lá Foi, pressionou a equipe O Fluminense Sofre muito Quando uma equipe Sobe E sabe fazer Essa marcação No primeiro homem Da vaga Quando marca lá em cima Não deixando espaço O problema é quando O Fernando Diniz Consegue quebrar Essa primeira linha Aí ele tem um campo Todo aberto Mas o Vasco Ontem Fez essa pressão Muito bem No começo da partida Então, aos 50 segundos Já saiu o gol Do Pedro Raul E depois disso É o que eu falo Que aí começam Os erros Dos dois lados Já começou o erro Do Fluminense Aí qual é o erro Do Vasco? É meio que se recuar Começa a se recuar Começa a dar campo Para o Fluminense É claro O Fluminense também Se impôs na partida Começa a dar um campo E o Fluminense Começa a atacar mais Começa a acreditar mais Que com a posse de bola Pode empatar a partida E nisso foi O que tocou O primeiro tempo Não teve outras grandes chances Do Vasco Até nesse primeiro tempo Foi um primeiro tempo Que o Fluminense também Não fez uma grande chance No primeiro tempo Com o primeiro tempo Que claramente Para quem gosta de futebol Acabou ali Nas 50 segundos Da partida Porque depois Foi um jogo Muito estudado E não teve Algum brilhante Alguém que brilhou Nesse primeiro tempo Além desse início Forte Do Vasco De pressionar lá em cima E vai para o intervalo Fluminense Troca Coloca o John Kennedy Para jogar E entra muito bem Certo? E começa Mais um erro Do Vasco E agora Não sei se é o Barbieri Não sei se é o Vasco Em si Começa a se recuar Demais Ficar com as costas Na parede E nisso tudo Começa a aparecer Um jogador Excepcional Que eu já critiquei Em outros Em outros momentos Mas Hoje É o que salvou O Yuki salva O Vasco De não tomar uma agulhada De não tomar muitos gols Que é o Léo Jardim O que o Léo Jardim Ontem No segundo tempo Agarrou Foi impressionante Sinceramente O Fluminense Ontem Poderia Poderia Ter saído Com 2 3 a 1 Tranquilamente Mas o Léo Jardim Salvou muito Teve uma bola Do Nino Que ele chuta Na entrada da área Ele se estica Que nem um maluco Para pegar essa bola É impressionante Mas É aquele problema O Vasco Não atacava mais Certo O Vasco Não tinha Mais Poderia ofensivo E O Fluminense Vai Empata A partida Ele empata Porque Vai ficar lá atrás De uma hora A bola vai entrar E foi o que aconteceu O Fluminense Empatou a partida E o Barbieri Para mim Começa o segundo erro Que ele tira O Pet E tira o Piro Raul Ele acaba Matando muito Até o contra-ataque Que no final Eu vejo que Se tivesse Um desses dois O Vasco Poderia até Ter Feito O gol Da vitória Porque Como tem um erro De um lado Começou a ter erro Do outro O Fluminense Com a bola Às vezes Ele não sabia O que fazer direito Tocava Tocava E cruzava De um lado Tocava Tocava E cruzava Do outro Tocava Tocava Alguém do meio Chutava Mas sim Não estava tendo Uma organização Um pensamento Certo Então foi muito Bola na área Muitas vezes O O Fluminense Ganhou Porque A vaga Até Na hora do gol Que foi um cruzamento Que o Cano chutou O goleiro pegou Mas Mas A vaga Ela se perde Às vezes Ela me dá Uma travada E não é a primeira vez Que a zaga Do Vasco Faz isso Contra o Palmeiras O gol do Navarro Foi assim A zaga parou O gol Do jogador Atlético Mineiro Também Ele conseguiu Dominar A bola Na área Do 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 Vasco Foi A zaga Tem essas falhas Que dá A chance Para o Fluminense E foi o que aconteceu Nessa partida Também Só que O Léo Jardim Estava numa noite Inspiradíssima E salvou O Vasco E com isso Eu não sei se o Diniz Também Ele esqueceu Do meu campo Começou a dar Muito contra-ataque Para o Vasco Só que o Vasco Não aproveitou Teve um lance Que eram Três contra dois O Ignaldo O O Alex Teixeira Tava com a bola O Ignaldo Ele entrava e saia do impedimento Entrava e saia do impedimento E Travava O contra-ataque Do Vasco Até que Uma hora Que o Alex Teixeira Perdeu a bola O Ignaldo Ele ficou Travado Ele não sabia O que fazer O lance Que se tivesse o Pet Ou O O O Pedro Raul Teria entendido Teria recuado Não teria ficado Em impedimento Pegaria essa bola Ou faria um pivô Ou Tentaria driblar E chutar para o gol Né Então Teve lance Que O Vasco Poderia Ter matado A partida Até Tá Principalmente Ali No final Da partida Teve As mais bobeiras Que o Fluminense Cometeu E Se o Fluminense Cometer de novo Vai tomar uma goleada Como tomou Contra o Fortaleza Sei que é no time místico Mas O Fluminense Também tem que olhar isso E o Vasco E principalmente Seu Barbieri Tem que parar De Assim Desculpa a impressão Mas de ser medroso De ser medroso De fazer um gol E recuar De fazer um gol E botar As cotas na parede A equipe Claro Não é a equipe ideal Nenhum Vascaíno Sonha Sonhou com essa equipe Mas é uma equipe Que consegue propor O jogo É uma equipe Que consegue fazer Mais gols Do que Fazer um gol E se recuar Tá Contra o Atlético Mineiro Por pouco Não tomou empate Por pouco Porque se fechou Não conseguia Manter um contra-ataque Né É fazer um jogo Reativo Mas não tem Um poderio de fogo Lá na frente Que tira Os jogadores Quando o Palmeiras Não aguentou Tomou dois gols E tomou um empate E aí eu digo A torcida aplaudiu Porque era contra o Palmeiras Mas assim Eu já falei Desde lá O Vasco Não deveria nem ter A torcida não deveria Nem ter comemorado Porque ele estava Dois a zero Jogando em casa E o Vasco Simplesmente Abdigou do futebol Ficou se escondendo Na partida Escondendo Tentando Rezando Para não tomar gol E o Palmeiras Podia ter virado E ontem A mesma coisa O Vasco Faz o gol E recua E recua Demais Deu o campo Todo para o Fluminense O Fluminense Não precisava nem de zagueiro Em certos momentos Porque O Vasco Só recuava E isso é um problema Que o seu Barbieri Que é a sua comissão Tem que Conversar Com seus atletas Porque senão Vai ser difícil Difícil Demais O Vasco Não tomar gol Em cada partida Vai ter que fazer Dois, três Para tomar Um ou dois E ganhar a partida Ele disse na coletiva Que ele acha Que a equipe Vai fazer um bom campeonato Desse jeito Vai ser difícil Desse jeito Vai ser difícil Se a equipe Não propôs Seu jogo Porque Os Barbieri Já viu Que a equipe Propõe o jogo A equipe é boa A equipe faz gol Agora Fazer gol E se recuar Da forma que Está se recuando Não na bola Para o adversário É pedir Para tomar gol É pedir Para tomar empate É pedir Para tomar virada Não é se acobar Mas É como Diz o Treinador Do É como Diz o treinador Do Do Palmeiras Coração quente Cabeça Fria Porque senão Cada jogo Do 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 Vasco Vai ter um torcedor Passando mal Na arte bancada Porque o Vasco Entrega muito A bola Quando faz um gol Quando está vencendo Para de jogar futebol E deixa a outra equipe Tomar conta da partida Tá Então Essa é a minha análise De hoje Sobre O jogo De ontem Vasco E Fluminense Na verdade Fluminense Vasco No Maracanã E teremos hoje Ainda Acredito Falaremos Sobre Atlético Paranaense E Flamengo Botafogo E Atlético Mineiro Serão jogos Importantes E Antes de tudo Diz aí O que que vocês Acharam Dessa partida O que que vocês Acha que O Barbieri Ou o Fernandes Terão que melhorar Para Ver As suas equipes Melhorarem Na tabela Do campeonato Tá De novo Deixe seu like Se inscreva no canal Se inscreva no Instagram No TikTok E Se possível Faça seu pitch Para ajudar esse canal Valeu pessoal